O assunto agora são as estreias da semana nos cinemas. Roda a vinheta! Marissa Sampaio tem as estreias. Continua aqui. Vamos começar com uma comédia, pode ser? Vamos lá. Bom, a comédia que a gente vai falar agora é com uma atriz que é muito tradicional em comédias. É a Jennifer Aniston, ela vem com mais um filme depois de uma fase na carreira que ela fez um drama que chamava Cake, que ela concorreu ao Globo de Ouro. Ela vem agora com uma comédia. Tem muita comédia com a Jennifer Aniston e também tem o ator Jason Bateman, que também é outro muito conhecido de comédias. Vamos dar uma olhada no trailer? Oh, somebody's getting it. Oh, no. It's my sister. Você está com uma festa de futebol hoje? Não é uma festa de futebol hoje. É um non-denominacional holiday mixer. More inclusive. Bom, whatever you call it, it's not happening. All right? It's canceled. Hey, idiot, I'm looking right at you. Okay. We're not doing it. We'll still do it. This branch is failing. I'm shutting you down. You've got to give us a little bit of time to turn this around. All right? If by some miracle you can close Walter Davison his $14 million account, your jobs are safe. Done. You'll see. You're going to look so stupid. Then we'll finally have something in common. God damn it! It's so mean! Guys, what if we show him the greatest time of his life at our Christmas party tonight? This is how we save everybody's job. It's not the worst idea. Walter? Do you party? I used to. It's F-word Christmas, B-words. Let's get mother F-word drunk. Watson. It's my birthday. Ah, I'm really committing. That's nice. Light the candle. Merry Christmas, bitches! Right down the chimney, folks. Yeah! Greatest party ever. Hashtag open bar. Who are you sending that to? Everyone in Chicago. I am the CEO of Xenotech. Please just drive. I just dropped off four people there at that party tonight. They gave me three stars like a bunch of bitches. What did you just say? I said they were a bunch of bitches. Let's go! Tonight, the decisions you make will have consequences that will haunt you for the rest of your professional lives. Pull over or I will shoot your penis in the face. I love America! I think he meant to swing there. Sugestive esse nome, né? Curtiu o trailer? Sugestive. Não sei se é o teu gênero favorito, comédia. Os críticos não gostam muito, geralmente, dos filmes da Jennifer Aniston sempre. Na verdade, não é um gênero que os críticos curtam muito, comédia. Nem comédia, nem comédia romântica, que são as especialidades dela. Mas é interessante, porque, por exemplo, dá pra curtir ali. Pô, tem Uber no filme, cara. Tem, você tem Uber no filme. É, pra quem gosta de carro, aficionado por carro, o que ele prestou atenção? No Uber, claro. No Uber. Só que eu não vi o modelo daquele que caiu da ponte ali, não deu. Mas vamos seguir, então, porque agora, bom, lembrando que este filme, então, se chama A Última Ressaca do Ano e tem um elenco estrelar ali de atores de comédia. E agora, vamos passar ao próximo filme, que é uma animação e é baseado num desenho que toda criança, assim, de seis, cinco, quatro anos adora. Se chama Marcha e o Urso e tem um adendo ainda nesse filme. Ele tem a participação da Maísa e da Silvia Bravanel, que apresentaram. A Maísa apresentou e a Silvia Bravanel apresenta o Bundinho e companhia, né? E elas participam desse filme porque ele é um filme interativo. Veja que interessante. Então, quem for ao cinema vai poder, as crianças, interagirem com o filme. É um mundo conectado agora, até no cinema, o que as pessoas vão fazer? Vamos ver como é que é, então, assistir Marcha e o Urso, o filme. Oi, galera. Sabem o desenho Marcha e o Urso? Você já conhece eles, né? Olha só. Marcha é uma criança cheia de energia que vive em uma casa pertinho da estação de trem. Opa! Vamos ter uma festa! Já o Urso, seu melhor amigo, faz de tudo para que ela não se machuque. Sou a mais bela entre as fadas. Juntos e com um grupo de animais incríveis, eles vão garantir a sua diversão e trapalhadas. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e, além disso, vão poder participar do filme. Urso, vamos filmar agora! Qual é a cor do chapéuzinho da Marcha? Isso aí, criançada! Estou vendo que vocês estão atentos às aventuras da Marcha. Então, não percam! Marcha e o Urso chegam nos cinemas no comecinho das férias. É isso que eu chamaria de filme a mão. Um filme divertido e interativo para toda a família. Marcha e o Urso. O filme breve nos cinemas. Bom, eu vou ter que levar o meu afiliado no cinema para dizer depois se funcionou a interação ou não, né? Espero que funcione. A gente vai cobrar, porque criança é bem sincera. Vamos ver se funciona essa interação aí. Bom, essa gurizada de agora, tipo, eu não nasci com o telefone celular na mão, né? Essa gurizada de agora já nasceu. Então, com certeza, vai estar de acordo com o público, né? Bom, a gente tem que pensar que é tudo pré-programado. Eu espero que as crianças respondam as coisas que os produtores do filme querem, né? Porque como é que vai ser isso, né? Porque não é um filme para cada sessão. É o mesmo filme e as crianças vão ter que reagir da mesma forma, será? Pois é. Bom, enfim. Vamos para o próximo trailer, Marissa, então? Vamos, então. Porque hoje a gente tem mais dois trailers. Eu vou te dizer que foi bem difícil escolher, porque tinha muita estreia, tinha umas oito estreias. Movimentado, sim. Essa semana está bem movimentada, então, talvez amanhã ou depois de amanhã a gente fale do que faltou, porque tem filme grande que faltou falar. Mas vamos agora para um filme que, na verdade, ele estava meio que na onda do Crepúsculo, quando ele foi anunciado, né? Todo aquele fervor em torno da saga Crepúsculo, vampiros e tal, criaturas sobrenaturais. E daí foi lançado esse filme lá, anunciado há uns anos atrás, mas demorou tanto tempo na pré-produção que o pessoal nem estava mais esperando que saísse, daí agora saiu. O filme se chama Fallen, também é baseado em uma série de livros e é uma série que fez bastante sucesso no Brasil, principalmente, o livro vendeu 10 milhões de cópias no mundo e um milhão e meio só no Brasil. Legal. Então, é uma franquia que talvez no Brasil faça sucesso se não fizer no resto do mundo. Vamos dar uma olhada, então, no trailer do Fallen. Lucinda, por que você acha que você está aqui? Dr. Siegel diz que no medicamento é stable. No hallucinations, no nightmare. Se você pegar o prescrito, você pode ir. Eu gostaria de ser me do que pretendia ser algo que eu não sei. Welcome to Sword and Cross Academy. She has no idea what she's in for. Did you come for your books? Still missing one. It's in special collections. Hey, wait. You seem really familiar to me. Like I know you from somewhere. Is that possible? No. You got it bad, huh? Everything's connected to Daniel somehow. What's wrong? I just can't get past it. There is something between us. I love you. There's just something not quite right about that whole group. I have full access to everybody's academic records. I've looked at Daniel's file. It's empty. I don't believe the statue was an accident. She needs some protection. I remember this. My whole life people have told me that I'm crazy. Let's see if they're right. No! How is this possible? We've been in love for thousands of years. You didn't tell her? There's this curse. You fall in love. But then all it takes is a kiss. And she's gone. Kiss her and you will die. There's an actual order to things. You can't just do as you please. I remember everything. The curse always finds a way, no matter what. I chose you. I chose love. Well, I chose this one more than a comedy, but for a question of style. A question of goals. Because it's a question of, you know, maybe one day we're going to go to the cinema to and not to think. But it's a good idea. I would like to go to the idea. I would like to go to this one. I would like to go to the next one. Então, o próximo que eu vou mostrar, acho que é o que mais vai te agradar de todos, porque é um filme baseado em fatos reais. Legal. De figuras políticas muito famosas. É o casal mais famoso do mundo, mais poderoso do mundo, Michelle e Obama. Michelle e Obama e Barack Obama. Então, esse filme, ele trata de um dia na vida deles, mas é um dia que aconteceu muita coisa. Eles se conheceram. Ela era supervisora dele no estágio, porque ele vinha da Universidade de Harvard. E ela era supervisora, então ele começou no estágio, ela como supervisora dele, e daí já foi nesse dia o primeiro encontro, parece. Vamos dar uma olhada no trailer, porque conta... Começou cedo o Obama, então, emplacou cedo lá. Com a Michelle foi cedo. Até chegar nela, não sabemos, né? Nesse filme é específico sobre a relação dos dois, como nasce. Vamos dar uma olhada no trailer do Michelle e Obama. Michelle. Thought it wasn't a date. It isn't. I'm going to an awful lot of trouble for just another smooth talking brother. He's the summer associate I told y'all about. The one from Harvard Law. He invited me to a community event. So what's this boy's name? Barack Obama. Barack Obama. I want him. I can't wait to see you again. Hi. Hello. You're late. I was hoping you wouldn't notice. I expected it. You were late for your first day of work. You noticed that too. I'm your advisor. I'm supposed to notice. Well, Michelle, all set? Mm-hmm. Shouldn't we be getting to the meeting? We have some time. I thought we'd swing by the art center, see some paintings, maybe grab a bite to eat. This is not a date. How's it going to look if I start dating the first cute black guy who walks through the firm's doors? It would be tacky. You think I'm cute? I didn't say that. So why did you come to Chicago? To try and make a difference. I thought I would too. Maybe I'd help women empower them. You and I share a lot of the same interests. That's sweet of you, but I'm an ice cream kind of girl. Who doesn't like pie? This Barack's woman, Michelle. Finally, your sister. We're not together. Pretty good setting to bring a girl surrounded by people who adore you. We gotta stop thinking no at the end of the line. You flip those letters around, you get an entirely different word. On. I was saying carry on. And an inspirational speech that had everybody in the awe. Stay with me now. We're going on. They say no, we say no. We say no. That is why you went on. It's been a while since I've had that kind of connection to real life struggle. I just want to do more. Yeah, so do I. I wonder if I can write books or hold a position of influence in civil rights. Politics? Maybe. You want some? Sure. You think you're real smooth, don't you? And real cute. I mean, they did look good on Dumbo. That's it, then. Dumbo. Dumbo. Well, if they're doing this joke, it's because it's possible, right? Yeah, with a certainty. If not, we're not. We're not. We're not. We're not. We're not. But, then, you got the trailer? Go on. Michelle Obama. Interesting that her name appears first to give a sense of protagonism, right? Porque os dois são protagonistas do filme e ela é uma pessoa muito importante na política hoje, principalmente depois dos discursos dela, que ficaram muito famosos. Esses filmes, para mim, são os melhores. A gente vai para o cinema, dá para pensar, dá para refletir. O assunto é interessante, prende bastante. Para mim, sensacional. E agora está vindo, assim, uma enxurrada de filmes sobre o Obama, já que ele está saindo do governo. Logo, vai ter na Netflix um filme que se chama Barry, aqui, essa ou essa? Decidam-se. Vai ter na Netflix um filme que se chama Barry, também baseado na vida do Obama, mas daí com outros fatos de antes desse, porque esse aí é quando ele conhece a Michelle. Antes disso, ele teve outros relacionamentos, relacionamentos interraciais e tal, e neste outro filme da Netflix, isso é tratado muito bem. Muito bem. Também estreia esse mesmo, então o Obama está em todas. Bela roupa dessa. Ah, muito obrigada. Eu queria mandar um beijo, então, para o pessoal lá da Dicas Modas, que está sempre nos ajudando com o figurino, e também para o pessoal do Salão Coricote. Olha ali, que bonitinho esse vestido, né? É tático. Tudo a ver, tudo a ver comigo. E também um beijo para o pessoal do Salão Coricote, que também sempre está tratando o nosso cabelo, nossas unhas e tudo mais, certo? Vou fazer uma visita. No próximo bloco. E aí E aí E aí E aí